Alan Young Ela é porra, descendo devagar Me quebra de lado, tô te colado Querendo te beijar Essa mina é zoeira e nessa brincadeira Eu vou me apaixonar por você Ela é porra, descendo devagar Me quebra de lado, tô te colado Querendo te beijar Essa mina é zoeira e nessa brincadeira Eu vou me apaixonar por você E o baile? O baile tá lindo, geral tá curtindo Eu fiquei te filmando com meu celular Eu quero teu beijo, o tambor tá perfeito Pra dizer que essa noite tudo pode rolar O baile tá lindo, geral tá curtindo Eu fiquei te filmando com meu celular Eu quero teu beijo, o tambor tá perfeito Pra dizer que essa noite tudo pode rolar E tudo pode rolar E tudo pode rolar E tudo pode rolar É festa no morrão, o clima vai...